Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho E fez caminho no meio do mar Para o povo de Jair ao passar Tô pulado com os pés e chute, puderam cantar Um lugar que porra Poder te ver sem calmar E não poder atravessar Chame este homem com fé Só ele abrir o mar Não tenha medo, irmão Te atravessar Te atravessar Deus vai te atravessar E você vai entoar Poder não entrar de fora Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo É esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar esse homem que ele tem poder Se passar pelo fogo não vai te tornar Se nas águas do passar eles não vão te tornar Passa como o enjeito para atravessar E o nome do Senhor no hino de vitória Se passar pelo fogo não vai te tornar Do outro lado do cantor Se passar pelo fogo não vai te tornar Só ele abrir o mar Se passar pelo fogo não vai te tornar Não tenha medo, irmão Se apagenta Deus vai, Deus vai E você vai encuar o imundar E toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chape logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar esse homem que ele tem poder Se passar pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passar e não pode afogar Passa como o enjaia do mar E o nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou